No bolso de uma bombacha não cabem drogas! Bem meus amigos, eu sou o Cavalgaiteiro, primeiro embaixador menin da Paz do Paraná e hoje estou aqui em Prudentópolis para apresentar mais um quadro Piazitos No bolso de uma bombacha não cabem drogas! E hoje aqui em Prudentópolis apresentarei mais uma vez o Piazito Guilherme Revelato Ô Guilherme, faz uma música que tá no gatilho! Vamos numa moda do Criolo Batista! O povo se reunia, passava na direção do Criolo Batista! E quando a gente só parava, depois se parava o dia! Vamos almoçar bem no bairro da animada! Quero ver quem é que dança esse chato é pendurado! Vamos almoçar bem no bairro da animada! Quero ver quem é que dança esse chato é pendurado! Quero ver quem é que dança esse chato é pendurado! Quando a gente só parava, depois se repou o dia! Quando vocês irem arrastando! Quero ver quem é que dança esses chato é pendurado! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL